E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou dar uma dica sensacional para você que quer investir em Bitcoin e não sabe como. Pessoal, tenha a Alter, essa empresa aqui brasileira. Eu vou abrir aqui, está aqui o aplicativo. Você baixa o aplicativo da Alter, tem um link aqui na descrição, você baixa por esse link aqui. E aí pessoal, olha a sacada desse aplicativo. Você vai depositar os seus reais, você vai fazer um Pix para cá. Eu já fiz até um Pix de R$10 para cá. E aí o que você vai fazer? Você pode comprar Bitcoin pessoal, você pode comprar. Clica aqui, você pode aqui comprar Bitcoin. Então olha a sacada, o Bitcoin hoje está corrigindo. Olha só, eu pego, faço um Pix para cá de R$1.000, de R$500. E aí compro Bitcoin. O Bitcoin começa a subir, se valorizar. Esses meus R$1.000 vão se valorizar. Então eu vou ter mais dinheiro para gastar. Meus R$1.000 vão se multiplicar. Então é uma forma de você estar comprando Bitcoin. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu faço o Pix para cá. Vou clicar aqui no Alter. Volto aqui para a tela principal. Aqui tem o botão de Pix. Aqui você pode copiar a sua chave. Copiar, copiei. Vou aqui no meu banco. Chave aleatória. Colar, avançar. Aqui pessoal, eu posso colocar, vou colocar R$500. Avança. Pronto, está fazendo o Pix. Pix feito com sucesso. Olha lá pessoal, já caiu na Alter o meu Pix. E agora pessoal, eu venho aqui na Alter. Olha só como é que a gente vai fazer aqui. Vamos voltar aqui. Pronto. Aqui eu clico aqui em Cripto. Clico aqui em Bitcoin. E clico aqui em comprar Bitcoin. Aqui ele me pergunta quantos por cento. Vou colocar 100%. Clico em continuar. Confirmar. Coloco minha senha. Vou aguardar aqui. Pronto. Olha aí pessoal. Comprei R$510 de Bitcoin. Ficou 0,00149192 satoshis. Certo pessoal? Então agora pessoal, vocês podem ver que eu tenho o que? Eu tenho Bitcoin. O Bitcoin. Reais. Eu não tenho nada. E Bitcoin eu já tenho aqui. E se o Bitcoin valorizar, o que vai acontecer? Os meus R$500,00 vão se multiplicar. Então pessoal, é assim que você faz. Vocês viram aí que é bem fácil você comprar Bitcoin aqui pela Alter. Agora eu vou mostrar para vocês o cartão como eu havia prometido. Olha só meus amigos, aqui o cartãozinho, ó. Que você vai receber quando você se cadastrar e solicitar o seu. Aqui o cartãozinho, ó. Massa top. Com aproximação da Alter. Então agora eu já posso gastar os meus Bitcoins através desse cartão. Viu como é fácil pessoal? Então pessoal, não perde tempo. Já faz o teu cadastro na Alter e solicita o teu cartãozinho. Então pessoal, espero ter ajudado vocês com essa dica. Um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau.